Todo mundo sabe que o Águia de Marabá vive o seu melhor momento nas suas mais de duas décadas de existência. O time é campeão paraense, disputa a Série D, fez bonito na Copa do Brasil e como todo time profissional que se preza, o Águia também vai ter o seu centro de treinamento. E nós estamos aqui no bairro Novo Progresso, no núcleo São Félix, onde vai ser construído finalmente o CT do Águia. O time conseguiu ter essa infraestrutura graças a uma parceria com a Câmara Municipal de Marabá e com a Prefeitura, que deram uma concessão de uso por 25 anos para o Águia construir o seu centro de treinamento. E pelas redes sociais do clube, o presidente do Águia, Sebastião Ferreira Neto, o Ferreirinha, fez um esboço sobre como vai ficar esse CT. Teremos aqui um centro de treinamento com dois campos, com alojamento para 60 pessoas, com área pré-temporada da nossa equipe, com área administrativa, com academia, com piscina. Essa é a nossa intenção de começarmos a construir tudo isso nesse centro de treinamento. Evidentemente que a nossa torcida vai estar participando. Nós vamos estar informando para passo o que vai sendo construído aqui no nosso centro de treinamento. Pois é, e a expectativa da diretoria do Águia é que já em 2024 seja construído um campo de futebol para o Águia começar a fazer os seus treinamentos aqui. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho, para a TV Correio.